Salve, salve, futuristas! Está começando mais um Profissão do Futuro, que é o podcast que vai desbravar novos empregos e vão realmente mudar a visão que você tem sobre os trabalhos, como é que será daqui pra frente. Eu sou o Zeca Nunes e você vai se inscrever gratuitamente aqui pra acompanhar todos os nossos episódios, diretamente aí do seu agregador de podcast preferido. E também, se você quiser, pelo YouTube, você pode assinar aqui também. Bom, nesse episódio, eu quero explorar com você aqui como é que essas grandes instituições, essas grandes empresas, por exemplo, a Embratel, essas grandes telecoms, que são empresas privadas, como é que elas têm se movimentado pra entrar nesse mercado de tecnologias do futuro? Pois bem, então aqui no Brasil, elas já começaram esse movimento, já estão fazendo uma movimentação interessante pra poder entrar nesse mercado. Mas como assim, do futuro? A Embratel, a Vivo, as grandes telecoms aí, elas já são realmente empresas que, de alguma maneira, foram disruptivas, né? Na verdade, acho que desde lá de Grambel, em 1876, ele já fez uma invenção lá do telefone, a partir dali mudou-se o mundo. E aí, como é que essas empresas estão agora se atualizando para esse novo momento de evolução? Então esse é o nosso papo de hoje. Vamos que vamos, bora pro futuro! Bom, o que eu quero trazer pra você, antes de trazer aqui essa notícia, antes de falar mais profundamente sobre isso, eu quero só dar um recadinho pra galera que tá acompanhando aqui, né? Talvez você esteja aí no replay, aqui no YouTube, ou não sei onde é que você tá acompanhando aqui, exatamente o nosso podcast de hoje. Hoje é dia 19 de janeiro de 2023 e agora meio-dia e 34 minutos, né? Agora já passou um pouquinho, então já sabe, se inscreve aí no YouTube, acompanha a gente por aqui e vamos que vamos. E agora, só pra dar um recadinho também, se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram, é o arroba Profissão Cloud, ou então você segue o meu Instagram pessoal. Então o meu Instagram pessoal é o arroba zecanunes.com.br, você pode ir lá acompanhar, seguir, comentar, mandar seu direct, né? Fique à vontade. Muito bem, muito bem. Então vamos começar o nosso papo de hoje aqui, que a gente tá trazendo esse contraponto, né? Essa análise aprofundada a respeito de grandes instituições que estão numa movimentação muito especial e até acelerada pra conseguir acompanhar as novas tecnologias. As tecnologias, como eu já citei, por exemplo, o telefone, ele foi inventado muito tempo atrás, 1876, e agora ele precisa de um upgrade, né? O telefone sem fio, depois o celular, agora a coisa já está um pouco mais atualizada. E esse novo mundo, depois da entrada da internet, depois da entrada dessas novas tecnologias que acompanharam isso, redes sociais, aplicativos, inteligência artificial agora, como a gente já tem tratado em outros episódios, então essas empresas, elas precisam se manter nesse mercado, senão elas vão ser esquecidas, simples assim. Então o ponto que eu queria trazer hoje, até trouxe uma notícia aqui, diretamente daquela convergência digital, e ela apresenta exatamente esse ponto sobre a Embratel adquirindo uma startup. Eles acabaram de fechar aqui a aquisição completa de uma startup, porque eles já vinham namorando, eles já vinham fazendo alguns negócios, e agora eles finalizaram com a aquisição completa. A startup é a U-Store, U-S, U-Store, né? E realmente ela abriu o leque da Embratel no oferecimento de soluções de nuvem, de cloud computing em diversas verticais do mercado. O que será que ele está falando aqui, né? Então como a Embratel até então, ele só vendia telecomunicações, links dedicados, telefone mesmo, e outras coisas assim da área, agora com a aquisição dessa startup, eles conseguem ampliar o leque deles, oferecendo soluções de cloud computing, de multi-cloud. Mas o que é isso? As empresas, todas elas precisam de servidores, de sistemas, de aplicativos, de tudo isso. E quando você tem uma empresa apoiando a decisão, a escolha, a contratação desses serviços em nuvem, que é o que a Embratel, através da U-Store, está fazendo, facilita-se bastante a fase de transformação digital do negócio. Então esse é um ponto bem interessante, a gente vê a Embratel fazendo essa movimentação, é um sinal interessante, é um sinal importantíssimo de movimentação do mercado, e a gente tem que ficar atento a isso. Estou sempre trazendo coisas novas, assim, sempre de olho lá no futuro, que é o nosso objetivo aqui nesse podcast. Então olha só, só para dar um contexto na U-Store, ela foi criada, foi fundada em 2012, lá no Recife, no Porto Digital de Recife, que é uma área bastante tecnológica, o Silicon Valley do Brasil, é lá no Recife. E aí em 2019 já rolou um primeiro flerte, um primeiro namoro da Embratel, onde eles adquiriram 40% dessa empresa. Então eles já pegaram um pedacinho, já começaram a se namorar, e aí desenvolveram algumas opções, daí o Store apresentar ofertas para o mercado de empresas normais, de empresas da indústria, de empresas do varejo, de empresas de todas as áreas, para poder oferecer serviços em nuvem para essas empresas, ofertas multi-cloud. Olha só, eles não são de uma única bandeira não, estou falando das grandes bandeiras, Microsoft, Amazon AWS, Google, GCP, essas grandiosas empresas da nuvem, hoje estão sendo oferecidas pela própria Embratel através da U-Store. E aí num belo dia, recentemente na verdade, não sei qual foi a data exata aqui, mas esse patrimônio, essa U-Store foi 100% incorporada à Embratel. E aí sim, todos os especialistas, toda a equipe lá agora, fazem parte da mesma empresa, estão debaixo desse guarda-chuva grandioso que é a Embratel, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, então a Claro também faz parte desse guarda-chuva, então se você não ouviu falar da Embratel, certamente da Claro você já deve conhecer. Então eles estão agora responsáveis para oferecer soluções em nuvem, através do Centro de Excelência de Cloud, para realmente todas as empresas que quiserem entrar nesse mundo, ter um apoio da Embratel, sem dúvida vai ser um ponto bem interessante começar com um player que conhece, um player que realmente faz esse trabalho. Então com isso realmente eu gosto de trazer essa análise, poxa, que legal que grandes empresas desse porte estão se preocupando com isso, porque é uma área tecnológica, sim, é uma área nova, e isso traz aquelas dificuldades, é novidade, vou ter que entender, vou ter que aprender, então quando você tem esse apoio, é legal. E a contrapartida disso é que essa área continua se aquecendo, continua crescendo, continua evoluindo, e você tem a oportunidade de entrar numa empresa como essa, numa Embratel da vida, ou você trabalhando numa dessas empresas, você pode contratar o serviço desta Embratel e de outras, para você conseguir consumir e transformar digitalmente a empresa onde você trabalha, para ficar mais performance, mais rápida, para ficar mais tecnológica, para atender melhor o cliente, para fazer maior faturamento, para ter maiores resultados, e esse é o grande ponto, parceiros estratégicos e crescimento sempre como objetivo do negócio. Muito legal. Aproveitando aqui, eu quero trazer também, vou fazer um gancho aqui, numa outra notícia bastante recente, vamos falando aqui, temporalmente falando, isso aqui foi em dezembro de 2022, essa notícia, onde a SERPRO, a SERPRO, ela nasceu, foi incubada dentro do governo, e é o, eu esqueci exatamente aqui o significado, mas é a central de processamento de dados, eles cuidam, de boa parte, desde a, atendem aquela questão lá das urnas eletrônicas, desenvolvendo aqueles sistemas, atendem todos os sistemas da saúde, da educação, de todos os ministérios, no Brasil, a SERPRO é responsável por isso, e aí ela já vinha com um trabalho de aproximação, de aculturamento, nessa questão moderna, do trabalho em Cloud Compute, onde eles até então eram responsáveis por fazer a implementação, os data centers, comprar servidores aos montes, para poder oferecer um serviço para todo o Ministério da Educação, comprar mais servidores para colocar sistemas do SUS, lá no Ministério da Saúde, e por aí vai, isso tudo dá muito trabalho, e por isso a SERPRO vem se ajustando, vem crescendo, vem se aculturando, como eu disse, para poder entrar nesse mercado, e atualmente, olha só que bacana, a SERPRO hoje, atualmente, não, hoje não, hoje já está finalizado, mas eles já conseguiram uma licitação milionária, como Cloud Broker, então olha só que termo interessante, o que é um broker? Até então, um broker é aquela empresa, ou aquele funcionário, aquela pessoa, que faz os trabalhos lá na Bolsa de Valores, ele que vai fazendo lá, participa do pregão, e vê qual que é a melhor ação para você comprar, qual que é o melhor momento para você vender, então esse é o broker, ele vai fazendo aqui aquelas operações, eu não sou especialista na área financeira, mas eu sei que existe esse cara, tem alguns amigos que fazem bastante essas questões aí, de trabalhar com Bolsa de Valores, Agora, Cloud Broker, ele é, aqui ó, serviço multinuvem do Ministério da Saúde, por exemplo, então Cloud Broker, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer as melhores ofertas de nuvem, então por quê? Como eu citei, Microsoft, Google e a Amazon, as três oferecem os mesmos serviços, máquinas virtuais, banco de dados, armazenamento, todos esses serviços tecnológicos aí, elas oferecem, e cada um tem uma tabela de preço, o broker é responsável por analisar, naquele dia, naquele momento, naquela hora, qual que é o melhor serviço, e qual que tem o preço melhor, custo-benefício, então o broker, ele entra com uma oportunidade de fazer exatamente, participar da Bolsa de Valores, dos preços de sistemas em nuvem, e com isso ele consegue trazer uma redução muito interessante, substancial, na hora de pagar a conta no final do mês, então já que o serviço de um está mais barato que o do outro, por que eu vou ficar no outro, porque eu tenho um contrato, não, saiba utilizar todos eles, e realmente você vai conseguir uma boa economia, que nem, não tem gente que faz pesquisa, para ir no mercado, para realmente você fazer as compras, ah, mas a carne eu vou lá naquele supermercado, porque tem um açougue melhor, melhor qualidade, e o preço é mais ou menos, nesse aqui está mais barato, mas a qualidade nem é tanto assim, mas dessa vez eu vou, vou pegar só carne moída, vai ficar mais barato aqui, então essa questão tão óbvia, que nós já fazemos na nossa administração, no nosso lar, agora está sendo absorvida, nesse conceito de multicloud, e oferecida pela grande Serpro, que está, ela realmente é uma instituição que foca, ela já é do governo, ela é focada no mercado de governo, e eles estão realmente absorvendo todas as empresas, todas as instituições, ministérios, secretarias e tudo mais, para fazer a gestão da tecnologia, dessas grandes empresas. Então esse é um ponto interessante, para mostrar cada vez mais, como é que essas empresas, como é que essas instituições, estão se movimentando, para conseguir entrar nesse mercado, e garantir uma prosperidade, nessas empresas, com isso o crescimento é, mais do que visível, essas empresas estão realmente crescendo, aparecendo, se encorpando, cada vez mais, e com isso, as vagas de emprego, começam a aparecer também. Então é uma oportunidade, para você que quer entrar nessa área, já entrar em empresas, que estão realmente, nadando de braçada, as empresas que começam antes, certamente, conseguem os resultados, mais interessantes. Então eu no caso, eu comecei a estudar, essa área de tecnologia, desde muito jovem, eu com meus 12 anos, meu pai já comprou um computador, eu fiquei encantado com aquilo, e desde então, eu vinha estudando, e trabalhando, e brincando ali, com computador também. Mas em algum momento, essa questão de TI, eu comecei a ficar um pouquinho ali, entendendo que haveria alguma mudança, captando que tinha algo grande por vir, não sabia exatamente o que era, mas foi o momento, que eu comecei a descobrir, que tinha coisas novas acontecendo. Computação em nuvem, eu tinha até escutado falar disso na minha faculdade, isso era 2003, 2004, tinha sim umas, algumas pestanejadas de assunto. Em 2007, eu ouvi uma notícia que a Amazon, já tinha publicado, já tinha disponibilizado a sua nuvem, e eu nem dei moral para isso. Foi lá só em 2012, para 2013, que eu descobri, que eu comecei a experimentar, que eu comecei a utilizar, e eu vi o tamanho da potência, do potencial, que é você utilizar uma ferramenta, como essa na sua empresa. Aí foi legal, porque eu fiquei convencido, que aquilo era o futuro, em 2013. Agora hoje, 10 anos depois, já está mais do que consolidado, esse futuro chegou, demorou um pouquinho, foi lá meio a trancos e barrancos, tivemos o episódio da pandemia, 2020, 2021, 2022, que acelerou, e muito, essa questão de transformação digital, e migração para as nuvens, as empresas acordaram para isso, e agora sim, virou uma realidade gigante. Ou seja, se o TI, que está desde lá, de 1960, de 1960, até então, até 2010, 2015, ele permaneceu a mesma coisa, só mudou o quê? Aumentou a memória, aumentou o processador, aumentou as capacidades dos equipamentos, só isso, armazenamento cada vez maior, e mais barato. Agora não, daqui para frente, é uma outra história, daqui para frente, a tecnologia vai ser totalmente em nuvem mesmo, não tenho dúvida nenhuma, ao respeito que eu estou falando, porque eu estou vivendo isso, eu tenho utilizado, dos treinamentos, para fazer, eu ofereço treinamentos aqui, no nosso programa, por exemplo, e vários alunos nossos, já estão realmente, se empregando nesse mercado, conseguindo participar, dessas grandes empresas, entrando de verdade, ganhando um bom salário, um ótimo reconhecimento, e crescendo, qual das áreas, a gente teve o episódio, da pandemia que eu citei, onde houveram, muitas demissões, agora na área de tecnologia, da nova tecnologia, dessa que a gente está falando aqui, no Profissões do Futuro, sem dúvida, a área de TI, a nova TI, ela não recuou, ela explodiu, quadruplicou o número de vagas, tem muito mais vaga, do que pessoas capacitadas, e aí cria-se, essa grande lacuna no mercado, então seja você, para participar agora, dessa área, não fique deixando para depois, não espera acontecer não, já se prepara agora, já cai para dentro, e bora que vamos, então eu queria trazer realmente, essa reflexão, para a gente ficar atento, eu sempre vou trazer pontos, análises, a respeito de como o mercado, está se comportando, como que essas movimentações, estão acontecendo, esse sinal aqui, de duas grandes, embratel de um lado, cerpo do outro, é um sinal muito claro, dessa movimentação, e é o momento, a gente ficar realmente atento, para ver, o que eles estão fazendo, quais são os próximos passos, o que eles estão fazendo, para a gente pegar, uma carona nisso, se aproveitar desse crescimento, e cair para dentro, aproveitar esse bonde, e levar para frente mesmo, o Francisco, ele escreve a seguinte mensagem, a Procerg, é o broker, aqui no Rio Grande do Sul, as contratações, dos órgãos, aqui passam pela Procerg, e há, mais outras 14 empresas estatais, aí há, que participam de pregão, para essas contratações, olha que bacana, então ali no Rio Grande do Sul, lá embaixo no Rio Grande do Sul, já existe, essa, essa curadoria, aí, uma empresa que está intermediando, todas as contratações, de empresas de tecnologia, para oferecer o melhor serviço, então ela fica meio que, a gestora, desses contratos, para não ter nenhum tipo de, né, de sumir dados, vazamento de dados, questões de segurança, questões, de conformidade, compliance, LGPD, GDPR, todas essas parafernália, de informações, parafernália, de, de burocracias mesmo, que são importantes para esse mundo, é o mecanismo de proteção, para esse mundo continuar, sobrevivendo e crescendo, está sendo gerido aqui, pela Procerg, acho que é assim que se pronuncia, muito bem. Então está aí, com essas duas informações, com essas duas empresas, né, eu vou deixar até o linkzinho, para você aqui, tanto na descrição, do podcast, quanto na, comentários do YouTube, coloquei um, e vou colocar o outro agora, pronto, então nesses dois, links, você consegue enxergar, ler, com mais profundidade, a respeito, dessas duas notícias, que eu trouxe hoje para você. Então o ponto é esse, né, ficarmos atentos, ficarmos de olhos abertos, e ouvidos em pé, entendendo a movimentação, dessas grandes, sabendo para onde, eles estão se movimentando, saibam, grandes empresas, não fazem mudanças, muito rápidas, eles vão fazendo aos pouquinhos, eles são transatlânticos, diferente de nós, quando nós estamos nadando aqui, você consegue nadar para o outro lado, nadar para o outro, uma lanchinha ali, você vira para o outro lado, mais rapidamente. Então esse é o ponto, a gente vê, as grandes se movimentando, analisa para onde é que eles estão tendendo, e a gente pega uma carona nesse caminho, pega o vácuo desses caras, e aproveita essa carona para crescer, e para arrebentar. Porque a hora que esses caras grandes pegam a velocidade do cruzeiro, ninguém segura, é bom que você esteja perto ali, pegando essa caroninha com ele, é muito melhor assim. Então fique atento, fique esperto, a movimentação, a transformação dessas empresas está acontecendo, é, é uma coisa que atualmente já está mais veloz do que nos tempos passados, né, Grambel que eu citei hoje é 1876, agora que a coisa da telefonia começou-se a deixar de lado, porque o WhatsApp engoliu tudo isso, ninguém mais liga para ninguém, só manda mensagem e áudio e acabou, é ou não é? Pois bem, então era isso que eu queria trazer para vocês, só tenho a agradecer aqui a participação, os comentários, essa interação aqui é muito bacana mesmo, show de bola, e agora eu peço para você se inscrever aqui no link aqui embaixo, tem o link da descrição, você pode primeiramente conhecer o programa Profissão Cloud, que é a área onde você vai aprender, entrar nessa área, em seis meses você vai conseguir fazer parte desse mercado, estudando, tirando certificações, mas eu quero também que você se inscreva aqui no nosso podcast, se você estiver no Spotify, já assina aí gratuitamente, você pode participar e assistir os próximos episódios, e os episódios anteriores também vão ficar disponíveis para você aqui também, e se você estiver no YouTube, já sabe, assina o nosso canal aí, liga o sininho, fica sempre atento às nossas notificações, e cai para dentro, caso você queira participar numa live como essa aqui, você pode participar via YouTube, que a gente vai estar sempre por aqui, show de bola então pessoal, muito obrigado pela sua participação, por essa interação bacana, esse foi o nosso podcast Profissões do Futuro de hoje, eu vejo você no nosso próximo episódio, até o próximo, um grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,